De segunda a sexta, dia a dia. Queremos fazer o dia a dia dos cariocas ficar ainda mais gostoso. Matérias especiais sobre a gastronomia do Brasil e do mundo. Convidados ilustres com receitas super saborosas. Mais sabor e alegria nas manhãs cariocas. Para alegrar o seu dia a dia. De segunda a sexta, oito da manhã. Aqui na Band Hill.